Música Então, é isso aí que a gente vai falar hoje. Então não tenho nenhum conflito para falar aqui. Primeiro, acho que é importante conhecer os riscos. Esse aqui é o Deming, falando que é importante, não é só importante fazer o seu melhor, você tem que conhecer o que você tem que fazer e aí fazer o seu melhor. Muita gente fala de radiário nacionalizante e chamou atenção disso, depois desse artigo do New England, do Brenner, falando que existe um grande número de pessoas que vai desenvolver câncer devido à uso de tomografia comodorizada. De onde que vem esses dados que ele coloca? De onde que vem esse material? Vem principalmente da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que foi feito vários trabalhos sobre ela, e ela falava que depois de um certo nível, ou seja, acima de 100 milisieverts, aquela população vai tender a desenvolver mais neoplasias devido a esse uso de ação. Para baixo desse nível, ninguém sabe. Eles usam modelos matemáticos. O principal é o non-linear threshold, que todo mundo usa geralmente, mas tem outros, por exemplo, falando que, a partir de um certo ponto, não haveria risco ou seria até um benefício, como esse hormonese ou adaptive response, e outros, eventualmente, falando que seria até pior, que é o bystander effect. Existe muita controvérsia na literatura sobre qual modelo é o melhor, tem artigos interessantes sobre o tema, mas eu, particularmente, a gente sabe que essa radiação é diferente. A radiação da bomba atômica tem outras partículas do que a radiação da tomografia. Segundo, a gente tem mecanismos para reparar aquele erro do DNA. Moleculares, como a transcriptase reversa. Celulares, como a apoptose celular. E, além disso, quando a gente vai em locais no mundo que tem uma radiação de base imensa, como, por exemplo, aqui no Irã, Hansar, no Irã, que tem uma radiação de base acima de 100 milisieverts, e a gente vai estudar essa população, eles não desenvolvem mais câncer do que outras populações. Então, eventualmente, existe uma controvérsia sobre isso. Mais pesquisa sobre o tema. Nós evoluímos de seres unicelulares que viviam há bilhões de anos em um mundo extremamente radioativo. É estranho a gente pensar que a gente perdeu essa característica evolutiva. A gente sofre, todo dia, nós, seres humanos, bilhões de danos do DNA relacionados ao metabolismo oxidativo e outras coisas. Por que aquele minúsculo dano que a tomografia vai dar é que vai determinar o câncer, e não esse dano aí? Se eu irradiar o linfócito e esperar um pouco, eles vão reverter aqueles danos. Então, isso pode ser até irreversível. Então, existe muita controvérsia sobre esses aspectos. E essa controvérsia é também demonstrada naqueles especialistas, que são os físicos, médicos, que estudam isso, nesses números. Ou seja, eles falam que é impossível matematicamente calcular o risco derivado da radiação ionizante em determinar câncer em doses abaixo de 100 milicívers e de 50 milicívers. Bem, então, isso é o primeiro tópico. Segundo tópico, estimativo. Então, assim, nós podemos estimar a dose de radiação que foi dada no aparelho. Isso pode ser visto em todos os aparelhos. Isso é lei pelos Estados Unidos. Eles vão dar o CTDI voo e o DLP com o DLP máximo de cada exame. Isso é conhecido antes mesmo da gente começar o exame. Ele já dá isso para a gente. Isso são tudo prescritores, descritores. Esses CTDIs são a dose de radiação que iria ser dada num phantom que imita, por exemplo, a barriga de um homem ou de uma criança. E isso multiplicado pela área que a gente vai escanear é o DLP. Como eu falei, isso tudo são descritores. Eventualmente, a gente tem que usar uma regrinha para saber a dose efetiva, um número mágico. E esse número é determinado por alguns artigos que dependem do órgão que a gente está estudando. Esse é o número para a cabeça e pescoço, para o pescoço especificamente, tórax, abdômen e etc. Ou seja, se eu quiser saber o tanto da dose efetiva que foi dada nesse paciente que estudou o abdômen, eu vou pegar esse número do DLP máximo, multiplicar por isso e eu vou ter um número estimado de radiação que ele levou. E tem vários artigos mostrando que isso varia com KVP, idade, etc., como a gente esperaria. Certo? Isso é importante para cada pessoa? Particularmente, eu acho que não. Mas para uma população grande, isso é interessante. Para a gente estudar problemas como esse no nosso serviço. Por exemplo, mesmo paciente, mesmo dia, mesmo exame, fase arterial e fase venosa. Olha a diferença de ruído. Por quê? Porque por algum motivo o aparelho selecionou errado, colocou 32 milicivem nessa fase aqui, deu muito mais radiação. Então eu acho muito interessante usar isso para uma população, seja hospital, seja Brasil, seja Estado de São Paulo, para identificar como nós estamos indo, por exemplo, em relação à mediana da CR ou em relação ao percentil 95 da CR. Nós fazemos isso no hospital particular, identificamos esses pacientes e selecionamos algum, por exemplo, para ver qual o erro que a gente fez. Então isso sim, talvez seja interessante. Por isso, conhecer como calcular essas doses. Otimização é onde o radiologista entra principalmente. Então a gente tem vários tipos de otimizar a nossa dose. Posicionamento, isso aí tem que ser bem posicionado para não dar uma dose errada. Usar o scout topograma, alguns artigos falam para tirar. Eu, particularmente, nos aparelhos de hoje, eu acho que isso é uma besteira, mantenham esse scout, mas escolher onde nós vamos estudar o paciente é importante. Se vamos dar só o sistema coletor, a gente pode excluir essas partes aqui. E excluindo essas partes, por exemplo, a gente tem uma dose que vai ser não utilizada no paciente de quase 3 milicíveres. Pitch. Pitch é interessante. O pitch, a gente pode aumentar até um certo ponto para não perder a qualidade da imagem, mas temos aparelhos hoje em dia de dupla fonte que permite aumentar o pitch acima de 3. Isso é muito interessante para a dose sem perda de diagnóstico, porque a gente pode fazer exames como esse, muito bonitos, usando apenas 3 milicíveres, por exemplo, com pouco contraste, ou coração, por exemplo, usando menos de 1 milicíveres, também com qualidade da imagem muito boa. Modulação, todo mundo usa, eu acredito, ela pode ser no eixo de corte ou em todo o sistema, dando mais radiação, por exemplo, na pelve. Vale a pena a gente conhecer isso, estudar e ver nosso aparelho para não deixar que essa modulação por vezes prejudique o diagnóstico, mas na maioria das vezes isso aqui é ligado na maioria dos casos. KV e MAS, existem possibilidades de estudar o KV, por exemplo, em anjo, se você reduzir o KV, você melhora, na verdade, a sua resolução de contraste, e isso poderia reduzir a dose com melhor o diagnóstico, como foi visto aqui. Isso pode eventualmente também ser utilizado em aparelhos de múltipla dose, ou mesmo, desculpa, duplenergia, ou mesmo outros tipos de aparelho, reduzindo o KV para identificar melhor, por exemplo, lesões hipervasculares. Vale a pena lembrar que isso tem um problema de atenuação, as lesões vão ter densidade diferente, pode ter problemas também em pacientes maiores. Alteração de MAS, isso é muito descrito e eu acredito que deva ser incentivado em alguns tipos de pacientes com patologias, como cálculos, por exemplo, reduzindo efetivamente o MAS muito, sem prejuízo na caracterização disso. Isso aí principalmente para o abdômen superior ou para controle evolutivo, tem até meta-análise mostrando que isso é bastante seguro. Técnicas de pós-processamento ou processamento, são várias as técnicas possíveis, tem várias doses, isso está muito disponível em vários aparelhos mais modernos, tem coisas bem simples, até o filtro de imagem, que a gente usa, por exemplo, no Pax ou no Osirix, para colocar um filtro mais mole ou um filtro mais duro para pulmão, por exemplo, até essas técnicas de reconstrução interativa que podem atuar na geração da imagem-fonte até depois dela ser criada. Isso basicamente permite que uma aquisição com uma menor dose e maior ruído seja revertida para uma aquisição com uma imagem com menor ruído, com mais fácil de identificar alterações. Isso aí, tem várias companhias mostrando, inclusive, melhoria de artefatos e algumas técnicas que estão entrando comercialmente agora, que é essa aqui que eu fico impressionado, 10 MAL 05 milicível, você vê um ruído imenso, mas aqui depois da técnica você consegue identificar aquela lesãozinha lá. Mas vale a pena uma cautela com isso aí, quando vocês têm um aparelho e querem utilizar essas técnicas, isso aqui é a vida real, isso aqui com a técnica normal a gente vê pequenas lesões, são cistos, mas poderiam ser lesões relevantes, e quando a gente vai usar essas técnicas, você vê que por vezes fica mais difícil identificar essas lesões, então cautela na hora de utilizar isso aí indiscriminadamente. Atuação clínica, isso aí talvez seja um ponto importante e que a gente vai ter um impacto até maior, que seria, por exemplo, protocolos e as indicações mesmo. Os Estados Unidos mostram isso, principalmente na fase de equilíbrio. Metade dos exames nesse estudo utilizaram fases de equilíbrio que não serviram para o diagnóstico. Então, fase de equilíbrio é um problema, eu tenho isso diariamente no meu hospital. Uso indiscriminado da fase tardia ou de equilíbrio em exames que não seria necessário. isso é um problema. Fase pré-contraste e são os autores até brasileiros da Escola Paulista mostraram que ela não é relevante em uma grande maioria dos casos. Eu particularmente ainda gosto de fase pré-contraste para uma grande parte dos exames. Mas que não é esse caso. O doutor Fábio Levin apresentou apendicite. Essa menina tinha 18 anos suspeito de apendicite. O apendicite dela é normal na fase portal. Eu não preciso de mais nada. Mas foi feita uma fase pré-contraste e uma fase tardia dando três vezes a dose necessária sem diagnóstico. Isso é o contrário disso. Para esse paciente aqui que é cirrótico eu preciso de todas essas fases para dar o diagnóstico. Eu não estou preocupado com radiação para ele. Ele precisa disso para ter o diagnóstico e eu acho interessante que seja colocado. Tem vários artigos mostrando que isso aí é necessário. E esse outro aqui também. Essa menina tem 23 anos. Uma lesão focal hepática vista do ultrassom. Pediram uma tomografia. Essas fases são necessárias. Mas olha a dose de radiação aqui nela. E a gente sabe que esse é o exame que vai ajudar. Que não vai ter radiação nenhuma. que é uma ressonância com o uso de cão de rachepato biliar. Então isso é importante. A gente conhecer as indicações. Tem vários guidelines para isso. Eu destaco aqui o appropriateness criteria. Mostrando isso aí tem outros possíveis também. que tem várias possibilidades de a gente avaliar esse negócio. E finalmente o último ponto é educação. Educação é fundamental. Eu acho particularmente que a educação tem que partir primariamente do radiologista. Ele tem que conhecer isso e educar clínicos e pacientes. Primeiro falando que não existe redução de dose. É dose correta ou necessária para dar um diagnóstico. Tá bom? Então isso é importante. Então educar isso é importante. Muitos pacientes morrem de medo disso aqui. Mas é incrível como eles não têm medo por exemplo disso. Ou disso. Ou mesmo disso. Isso para eles não tem risco. O risco está na radiação ionizante. Então é importante a gente educar que isso aqui não tem tanto problema. Existem várias iniciativas para isso. Inclusive o LatinSafe. O LatinSafe passou agora para... Ele está gerenciado aqui em São Paulo. Eu sou atualmente o presidente do LatinSafe. Então eu apresento para os senhores o site. A sociedade está dando uma enorme contribuição junto com o CIR. o site está sendo reformulado. No próximo mês o site vai ter uma nova cara. Vai ter uma nova atualização. E estamos precisando de ajuda de quem se interessar pelo tema para ajudar a gente a criar coisas educativas para médicos, pacientes e radiologistas. Falando ainda em educação. Esses dois aqui têm mais de 10 a 15 anos. E o pessoal tem se questionado. Será que esse aqui não está cansando o pessoal? Não? Será que a gente tem que parar de ficar mostrando isso que está chamando mais atenção para uma coisa que não tem tanta importância? Eu acho que não. Tem artigos, eu estou louco para fazer um artigo sobre isso aqui no Brasil, mostrando que a maioria dos pacientes e dos médicos não conhece os riscos. Não sabe riscos, não sabe o que dá radiação ionizante. Então talvez ainda seja importante uma educação para essas pessoas. Certo? Então acho que ainda a educação é importante e a gente tem que fazer parte disso, porque vários estudos mostram essa importância. E mais do que isso, ainda em educação, falar em DLP, CTD e voo, talvez não seja tão interessante para médico e paciente. Mas isso aqui talvez seja. Olha a chance de você morrer de coração ou de câncer e a chance de você morrer de radiação induzida por uma tomografia de cabeça. Ela é 32 vezes menor do que você andar na rua nos Estados Unidos. Então isso talvez faça um impacto. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado aos senhores. Muito obrigado. Desculpe pelo tempo que eu usei aqui, por favor. Obrigado.